Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me apogo em solidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Júlia, Júlia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, Ana Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia 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 Amém. 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 Amém.